Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um unboxing, trata-se do notebook Samsung Book NP-550XDA É um modelo básico recomendado para estudo e para assistir filmes ou séries na plataforma de streaming Que tiver uma conta, ele pode ser usado para fazer pesquisas escolares, para acessar redes sociais ou trabalhar editando textos O modelo adquirido foi na Cool Branca, este modelo tem uma boa configuração para um notebook básico, porém seu desempenho é limitado O notebook é leve, compacto e tem uma boa bateria, ele pode ser transportado sem dificuldades e até mesmo ser levado em viagens sem problema O seu processador é o Telcelerum 6305 que tem dois núcleos de até 1.8 GHz de frequência de clock A placa gráfica é integrada a Intel UHD Graphics da 11ª geração, que tem até 1.25 GHz de frequência gráfica dinâmica Já a memória RAM é de 4 GB com frequência de clock de até 2.666 MHz e o seu HD mecânico tem 500 GB de espaço de armazenamento E uma pequena parte do espaço é usado para instalação do sistema operacional Windows 10 Home O notebook tem slot M.2 para instalação de um SSD Já a tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD, em painel do tipo TN anti-reflex e taxa de frequência de 60 Hz O acabamento é em plástico na cor branca e com um design bem simples e discreto, porém elegante com suas linhas retas e bordas finas de tela Ele possui o teclado em layout ABNT2, que não é retroiluminado, mas oferece numérico dedicado Já a webcam de resolução VGA 640x480 pixels, e isso não agrada nas videoconferências O peso é de 1.86 kg e espessura de 1.88 cm, portanto isso não deve comprometer a mobilidade diária Ele também possui conexão sem fio Wi-Fi 5 para ter uma conexão de internet estável Além de ter Bluetooth 5.1 para trocar arquivo entre dispositivos compatíveis sem necessidade de fio As suas portas são as seguintes Uma porta USB 2.0, uma porta USB 3.1, uma porta USB-C, uma porta para fone de ouvido, um HDMI, um RJ45 e uma entrada microSD para cartão de memória A bateria possui 3 células de 43WH, com autonomia de até 10 horas de duração Esse notebook não possui gravador, leitor de CD e DVD Na caixa dele só acompanha a fonte carregadora do notebook, manual em português e o termo de garantia Já o preço dele, ele pode ser adquirido por R$ 2.200 na Magazine Luiza em até 10 vezes E deixa aqui o seu comentário no vídeo que você achou desse notebook galera, beleza? Falou! 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 Obrigado.